E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom rapaziada, teve alguns vídeos aí para trás que eu ando falando sobre o Contra-Ataque Mobile, né rapaziada? Que é um novo CSGO Mobile, já teve há algum tempo, já eles estão lançando. Eu dei uma conferida aqui, muitas pessoas pediram para me estar olhando o canal do Seven Bulls Games, né? Porque basicamente é a desenvolvedora do CSGO Contra-Ataque, né? Para quem não sabe como que é o Contra-Ataque, eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar aqui no final para você estar assistindo, tá? Eu curti bastante de estar avaliando esse jogo, o jogo é muito bom, tá rapaziada? Tipo assim, para o Mobile então, meu amigo, é simplesmente incrível, tá? Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu quero ver o apoio de vocês, tá? Nesse tipo de conteúdo, falando sobre o CSGO Mobile, etc. Tem muita gente que tem curiosidade, fala, DNA, e aí, vai lançar? Como é que é? E aí, tá para lançar? Qual que é as novidades, tá ligado? Tem muita gente que curte. Então mano, eu peço para vocês, deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante, tá gays? Vamos bater meta de likes nesse vídeo aqui, porque todos os vídeos do CSGO Mobile, eu não peço like, não peço nada. Então mano, hoje eu vou pedir para ver qual que são as suas forças, beleza? Então deixa o likezão, inscreva no canal e vamos lá então. Pelo que eu entendi, rapaziada, eu estou vendo esse vídeo aqui, estou vendo não, né? Abri esse vídeo aqui para a gente ver, separei alguns vídeos. E esses vídeos aqui, é basicamente o quê? De tipo, uma abertura de caixas dentro do Contra-Ataque, mano. Vocês perceberam que ele ganhou uma Butterfly Blue Fade, mano? Agora ele ganhou uma... Mano, os nomes... Oh, tá muito satisfatório isso aqui, cara. Tá mais satisfatório que o CSGO normal, velho. Vai para você ver, ganhou 200 de cash, eu não sei se ele consegue abrir mais. Mano, já pensou se o CS fizesse uma atualização onde poderia abrir somente caixa? Tipo, ah, eu vou abrir essa caixa e vai vir essa faca, tá ligado? Será que seria top, mano? Seria, né, pô? Nossa, você tá doido, imagina, velho. Comenta aí o que vocês acham, galera. Vocês acham que o CSGO deveria fazer isso? O original da Steam, etc. Fazer esse um bagulho desse? Tipo, abrir só... Olha isso, mano. Que... Mano, jogar uma Butterfly dessa, meu amigo. Eu não sei se tem desgaste, eu ainda vou atrás. Dá para saber. Olha, no detalhe, mano. Quase que ele não ganha a Butterflyzinha ali, mano. Será que tem como, galera? Assim, velho? Nossa, mano. Que coisa mais linda, velho. Se tivesse o desgaste, nem... Mano, mas nem precisa de desgaste, né, velho? O CSGO que é muito perfeitinho, esse negócio. Ah, pá, pum. Ó, a Karambit, mano. Karambit Purple Fade. Karambit Rumble Fade. Nossa, mano. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo, velho. Você jogaria um CSGO Mobile assim? Até mesmo você que não joga CSGO Mobile, você jogaria? Olha que satisfação, mano. Você pegar uma Karambitzinha, pá. Mano, é muito bonito, velho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a animação. Eu vi, eu abri ali, eu acho que é a animação, né, galera? Das facas. Como é que está ficando? Porque, tipo assim, galera, os desenvolvedores desse jogo, eles meio que têm, tipo, um lugar. O canal em si, esse canal em si, eles pegam e colocam, tipo, as lives dele criando a faca, criando alguma animação. E, tipo assim, não é nada, tipo, que nem um CSGO. Olha, mano, a Ruby, cara. Que coisa mais linda, mano. É Red Fade, mano. Que linda. Que coisa mais linda, velho. O que que acontece, galera? Eles fazem live, tá ligado? Criando animações, etc. Mano, vocês querem que eu abro caixas lá no Contra-Ataque, velho? Eu vou abrir, mano. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui deste vídeo, mano. Qual que vocês preferem? Butterfly ou Karambit? De todas que passou aí no vídeo aí, comenta aí qual que você achou mais interessante, velho. Agora, galera, o que que acontece? Eu separei mais uns vídeos aqui. Esse vídeo aqui, eu comecei a ver ele. Pode que, o que que ele faz, mano? Ele mostra as animações, como é que tá sendo você, tipo assim, ir mano a mano com o mano lá na Knife, né, velho? E olha a Butterfly, cara. A Butterfly não tem jeito, velho. Vamos ver como é que tá aí mais um pouquinho aí as movimentações. Ó, deu um bugzinho ali. Nossa, mano. Ai, dá pra dar headshot? Dá pra dar headshot aqui do lado também, o Kill Feed. Eles, mano, tão fazendo um CS, tão, mas tão fazendo um bagulho, tipo, diferente, né, mano? Não é aquela coisa copiando, tá, os pá. É uma coisa bem feita, velho. Aqui é só mais ou menos isso aí mesmo, tretinha, pá. E aí, galera, aqui, mano, é só pra vocês verem o contra-ataque. Ah, aqui é as animações da faca. Olha a Shadow Daggers, rapaziada. Como é que é a Shadow Daggers, mano? Até isso eles mudaram, rapaziada. Até isso eles mudaram. Olha a animação, velho. Eu não sei se aqui... Ai, mano, que coisa mais linda, cara. Que satisfação, mano. Que satisfação, velho. Isso aqui, mano. Que satisfação, velho. E tá vindo nova atualização, tá, galera? Tá vindo nova atualização pro jogo. Por isso que eu tô falando, galera. Deixa o like, seta o like, se inscreve no canal. Mano, olha isso aqui. Isso aqui tá muito perfeito, mano. Olha aquela beatzinha, cara. Meu Deus do céu, velho. Que coisa mais linda. Olha a USP, as skins, mano. Nossa senhora, velho. Meu Deus. As granadinhas. Vamos ver. Vamos testar as granadinhas. Vamos ver as granadinhas. Nossa, mano. O jogo tá ficando esplêndido. O The Origin Missions vai ficar... Mano, no chinelo, cara. Vai ficar no chinelo fácil, velho. Sem maldade mesmo. Olha pra você ver. A bomba plantando. Ah, mano. Para, velho. Tá muito perfeito isso aqui, cara. So sorry. Tá muito perfeito, mano. Comenta uma nota de 0 a 10 aí. Pra isso, velho. Comenta de 0 a 10 pra esse jogo, cara. Pra esse jogo, comenta de 0 a 10 pra nós saber o que o senhor acha sobre esse game, beleza? E já se inscreve, já. Aproveita o tempo aí que eu tô conversando com vocês. Pra se inscrever, pra deixar o likezão pra nós aí. E agora eu vou mostrar as animações das skins, tá, mano? Deixa eu até tirar o som. Porque não precisa de som. Aqui a baioneta, né, rapaziada? A baioneta... Bajoneta. Mano, os caras é muito criativo, cara. Os caras é muito criativo. E essa aqui é a tal da Butterfly, cara. Olha só. Mano, olha essa animação, cara. De ela pegar... Olha isso, cara. Meu Deus, essa animação tá perfeita. Com essa luvinha padrão do jogo. Mano, você tá doido, velho. Olha a faquinha Shadow Dags, mano. Nossa. Push Knife, velho. Push Knives. 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 Não é nem Knives, não. É Knives. Que coisa épica, mano. Olha a Karabit. A Karabit, a Karabit, mano. Olha isso, cara. Que coisinha mais linda. Olha a luva desse jogo, cara. Olha a luvinha, mano. E eu não sei se essa luva você tem que pagar, pá. Né? Ou eu tenho que trazer uma gameplay, mano. Se vocês deixarem muito like aí, eu vou trazer, velho. A Rushman, né? Essa Rushman tá parecendo a Rushman do Rotary, velho, velho. Não gostei muito da Rushman, não, velho. Pelo menos a skin, a animação parece ser diferente também. Depois eu vou trazer mais atualizações pra vocês ao decorrer for chegando, tá, mano? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Eu acredito que vocês se acompanham até aqui, pá. Então, mano, já aproveita pra deixar o like. Eu tô com um olho de choro, cara. Que absurdo, velho. Não vou contar agora o que aconteceu. Mas, mano, deixa o likezão pro DM e se inscreve no canal. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma